Mamãe saindo pra cantar na missa Papai vai ficar com a nenê agora A nenê tá dormindo por enquanto Tá tchau mãe Daqui a pouco Tá dormindo Agora são duas e meia Vamos ver até que hora que vai ficar dormindo Papai vai ficar aqui no sofá por enquanto Mamar do nenê agora Pro nenê mamar Vamos Tô nela Vamos fazer o mamar agora Então pessoal é quatro e dez Tá lá do leitinho dela Vamos preparar o mamar agora pra fazer Fazer o leitinho Duzentos ml Sete colherzinhas De leite Vamos tomar café da tarde Tá mamando Vamos sozinha também Tudo sobre o olhar Atenta da Pink Não nos abandona Vou ajudar a mãe de mamar Brincando com a barbinha do pai Tá com sono? Quer dormir? Vamos ver se eu faço ela dormir um pouco Papai Papai Tomou quase toda a mamadeira Te dá? Tá 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 Isso dói É... 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 Você vai... Ó... Tô nela... Tô nela... Ó... Tô nela... Ó... Tô nela... Ó... Ê... 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 Isso dói... Isso dói... Isso dói... Isso dói... A neném no desenho, vai ficar deitado no chão. Você acalma um pouquinho, fazendo arte com o paninho dela. Um pouquinho de sono ainda, mas não quer dormir mais não. Já já a bateria liga, é só correr atrás. São 13h10 e a Antonella continua dormindo. Vamos ficar aqui pelo sofá por enquanto. Voltou a dormir e acordar. Mais um pouquinho e ela dorme novamente. Pessoal, ela deu uma acordadinha. Eu tô achando que ela vai dormir e já já novamente. É nenê. A mamãe chegou. Quatro e meia mais ou menos, quatro e quarenta. A nenê tá aqui na espera. Pronto, mamãe chegou em casa. Gente, vou editar esse vídeo agora. Eu já vou subir hoje mesmo pro canal. Vocês estão vendo tudo mais ou menos ao vivo. Espero que vocês tenham gostado de sentir um pouquinho como é a rotina quando a mamãe sai de casa e fica com o bebê. Eu acho que os papais de primeira viagem vai aproveitar um pouquinho desse vídeo, né? E com certeza vai se identificar porque passa na pele. Não pode bater na mãe, amor. Não pode. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Tchau. Dá tchau, hein, mãe. Tchau, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.